Ainda em Brasília, o governo federal deve apresentar ainda nesta semana um projeto alternativo para a desoneração da folha de pagamento. A Luciana Verdolim tem mais informações na reportagem. Faltando duas semanas para o início do recesso parlamentar, o presidente Lula chamou líderes do governo para pedir empenho. O líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, admite que serão duas semanas de muito trabalho, dez dias úteis, se deputados e senadores trabalharem de segunda a sexta para aprovar uma série de propostas paradas há tempos lá no Congresso Nacional. Além de aprovar medidas, o objetivo também é tentar evitar a derrubada de vetos e aprovar nomes indicados pelo presidente para a Procuradoria-Geral da República e também para o Supremo Tribunal Federal. Randolfo explica que o governo, nesse momento, pretende ter uma atenção especial com o projeto que prevê a desoneração de 17 setores. A proposta foi vetada aqui pelo presidente Lula. A posição do governo é a manutenção de todos os vetos, em especial esse veto. Em relação à desoneração, o ministro Haddad estava na reunião, o ministro Haddad está desde semana passada dialogando com todos os setores envolvidos em relação à desoneração e a ideia é, até o fim dessa semana, sair uma proposta alternativa. O líder rebate críticas de que o governo também estaria liberando emendas para garantir boa vontade do Congresso Nacional. Diz que, na verdade, esse foi um compromisso firmado com deputados e senadores e que o atual governo liberou mais recursos do que a administração anterior durante a vigência do que ficou conhecido no país pejorativamente como orçamento secreto. De Brasília, Luciana Verdolim.